Território Obscuro Mas nunca em minha vida esperava acontecer o que vou relatar aqui agora para vocês Era nos idos de março de 2010 Estava com o meu caminhão carregado de leite longa vida em caixinhas Uma carga bem pesada e também de grande perigo de assalto Já que é bem fácil de ser vendida Seguia sozinho naquele dia Pois como a carga era paletizada, não precisava de ajudante para a descarga Saí de Minas Gerais pela manhã com destino a Bahia Rodei em torno de 600 km naquele dia E resolvi parar em um posto que eu já conhecia para pernoitar Era um posto de combustível muito grande e conhecido Tinha seguranças e banheiros com chuveiro quente Ou seja, um ótimo lugar para eu passar a noite Só que chegando no pátio onde eu passava a noite O lugar estava muito cheio naquele dia E acabei esbarrando com um amigo de estrada Ao qual sugeriu que tocássemos mais um pouco Até a cidade de Divisa Alegre Que fica bem na divisa de Minas e Bahia Lá tem um posto chamado Dom Pedro E também era um ótimo lugar para pernoitar Subi no caminhão novamente E seguimos mais uns 30 minutos de viagem E chegamos no tal posto Eu sempre passei em frente desse posto Mas nunca havia parado ali Era um lugar até que bem grande Com churrascaria, banheiros e um pátio nos fundos do posto Que podíamos estacionar para pernoitar tranquilamente Chegamos, era por volta das 9 horas da noite Tomamos um banho Eu fui até a churrascaria E peguei um marmitex E jantei ali mesmo sentado ao lado do caminhão Conversei um pouco com o colega que me acompanhava E alguns outros que estavam por ali E como de praxe Fui até um dos frentistas E perguntei sobre a localidade Se era tranquilo Se tinha muitos roubos por ali E ele me respondeu que não Que ali no posto era tranquilo Agora, já na rodovia Se eu seguisse viagem à noite Era bem perigoso Ainda mais com o caminhão carregado e lento Conversa vai e conversa vem Ele me disse Que eu ficasse tranquilo Que não me preocupasse Apesar do pátio ficar nos fundos do posto Em um local escuro Não teria perigo E ainda era bom Porque ficava longe do barulho da rodovia Que eu não me assustasse Com os barulhos da noite Pois era normal Os bichos Que habitavam a mata Que tinha logo atrás Irem fuçar nas lixeiras No meio da madrugada Me despedi E fui para o meu caminhão dormir E como era do meu costume Armei uma rede Embaixo da carroceria Para eu dormir Era uma noite clara Céu estrelado Fazia muito calor E eu preferia dormir assim Do que na cabine Que era mais quente O meu amigo Ainda me arrependeu Dizendo que era doideira Dormir daquele jeito Mas sabe como é que é Eu sou filho de caminhoneiro das antigas E fui acostumado assim Hoje em dia É muito difícil Quem faz isso Com toda a tecnologia que temos É bem mais confortável Dentro da cabine Não demorou Eu peguei no sono Devia já ser Umas onze horas da noite Mas logo Eu acordei com os barulhos Que vinham de trás do caminhão Na beira da mata Eu não sei dizer ao certo Que horas eram Mas devia ser mais de uma da manhã O posto Estava vazio E a rodovia Com bem pouco movimento Fiquei escutando Fiquei escutando por alguns segundos E logo lembrei Do que o frentista falou Que os animais ali da mata Vinham fuçar nas lixeiras De madrugada Eu aproveitei Que já estava acordado E fui até a traseira do caminhão Perto da cerca No fundo da mata Para fazer xixi Estava lá urinando Tranquilamente Quando eu escutei Um barulho mais alto na mata Parecia Uma espécie de grunito E junto O barulho de mata Sendo quebrado Eu fiquei atento Pois vai que era uma onça E estava na minha espreita Voltei para a frente do caminhão Andando de costas Peguei a chave Abri a cabine Peguei uma lanterna E um facão Que sempre carrega comigo Voltei devagar Até aquela beira da cerca E iluminei com a lanterna Fiquei ali por alguns minutos Procurando algo na mata Que pudesse ter feito aquele barulho Assim que desisti de olhar E virei as costas Para voltar para o caminhão Escutei novamente O quebrar de mato E um fungato alto Parecia respirar com dificuldade Virei rapidamente Com a lanterna acesa E vi dois olhos brilhando na mata E apenas um vulto escuro De onde eu estava Não dava para ver O que realmente era Eu dei alguns passos Em direção da cerca Subindo para o choque do caminhão Para iluminar melhor aquilo E foi a decisão mais burra Que eu já tive em minha vida Quando iluminei do alto Pude ver Que o bicho estava agachado E quando me viu Ficou em pé Em duas patas E agora Eu podia ver ele totalmente Devia ter Uns dois metros de altura Era magro Com pelos Num tom de cinza escuro Parecia um homem Mas com feições animalescas Seus olhos brilhavam Num tom amarelado Tudo isso aconteceu Em questão de segundos Eu pulei da traseira do caminhão Corri para a cabine E pude escutar o mato Sendo amassado Em direção da cerca Eu nem olhei para trás Me tranquei dentro do caminhão E fiquei tentando entender O que tinha acontecido Logo Eu senti alguma coisa Pulando em cima da carroceria Era bem pesado Pois conseguiu Dar uma leve balançada No caminhão Eu ainda não acreditava Que aquilo estava acontecendo O bicho Veio andando Até perto da cabine E pude escutar de novo Os grunidos Que ele emitia Pensei em dar partida No caminhão E sair o mais rápido Possível dali Mas além do caminhão Do meu amigo Estar estacionado Na minha frente Demoraria alguns minutos Até o caminhão Encher de ar Os tambores de freio E eu Pudesse sair dali Fiquei quieto Imóvel na cabine E decidi Que se aquele bicho Tentasse entrar Eu cortaria ele no facão E tocaria a buzina Do caminhão Chamando a atenção De todos Escutei Quando ele saltou Da carroceria Para o chão E rodeou o caminhão E eu deitado Imóvel na cabine Decidi então Pegar o celular E ligar para a polícia E dizer que tinha ladrões Rodeando o caminhão Eu não podia dizer O que vi Se não era capaz Que nem viriam E ainda Me chamassem de louco E foi o que eu fiz Demorou uns 15 minutos E uma viatura Apareceu Com as luzes ligadas Os policiais Desceram com lanternas Iluminando os caminhões Criei coragem E saí da cabine E fui ao encontro deles E disse Que achava Que os supostos ladrões Haviam corrido Para o fundo da mata Foram até a cerca E iluminaram a mata E nada Mas dava para ver O rastro de mato Amassado Por onde aquele bicho Passou Ficaram ali Por alguns minutos Conversaram com o frentista E logo Foram embora Passei o resto Da noite em claro E assim que amanheceu Eu me despedi Do amigo Nem tomei café da manhã Dei partida No caminhão E fui embora Daquele lugar Fiquei o resto Da viagem Tentando entender O que aconteceu E a única coisa Que posso dizer Que aquilo Só podia ser Um lobisomem Não tem nenhum animal Da fauna brasileira Que pode se assemelhar Com aquilo Chegando no local De descarga O rapaz Que tirou a lona Do caminhão Me perguntou Se eu tinha carregado Algum bicho morto ali Pois a lona Fedia podre Puxei a lona Para o chão Para enrolar E senti Aquele fedor De podridão Cheguei em casa Tive que esticar A lona na rua E lavar Com uma lavadora VAP E mesmo assim Não saia o cheiro Larguei ela Esticada uns dias No sol Para ver se Saia Aquele fedor Horrível Acho Que aquele bicho Marcou o território No meu caminhão Bom Continuo na ativa Viajando E agora Só dormindo Na cabine do caminhão Passo sempre Por aquele local Mas não tenho Coragem De parar E dormir lá Escuto sempre Os relatos Do seu canal E decidi Enviar o meu Para que reforce Que esse bicho existe E quando menos Se espera Ele aparece Para aterrorizar Abraço A todos Os inscritos Do canal Olá pessoal Do canal Território Obscuro Eu me chamo Carlos E o relato Querer contar Para vocês É sobre o dia Em que eu conheci A morte Foi quando a vi Com meus próprios olhos O caso aconteceu Comigo No ano de 2016 Na cidade De Caçapava Uma cidade Do interior De São Paulo Se eu não estou Me enganado É uma das várias Cidades que fazem Parte do Vale Do Paraíba Bom Me chamo Carlos Tenho 42 anos Sou morador Da Cruz das Almas No estado Da Bahia Sou caminhoneiro Desde os meus 25 anos Profissão da qual Segui pelo meu pai Que também é caminhoneiro E sempre vendo ele Fazendo viagens Desde pequeno Sempre eu quis ser Como ele E resolvi Seguir os seus passos Quando eu fiz 18 anos Já tirei minha Habilitação de carro E logo depois De um tempo Tirei minha Habilitação de caminhão Durante muitos anos Nunca me ocorreu nada Sempre foram viagens Tranquilas Claro Que com problemas Rotineiros Como pneus furados Algum problema No caminhão Mas nada De anormal Eu sempre ouvia Relatos De outros caminhoneiros Sobre encontros Com essa fera Ou até mesmo Aparições De outros tipos De assombrações Durante suas viagens Era comum Escutar isso E até mesmo Meu pai O seu Francisco Que teve mais De 40 anos De profissão E nunca Viu nada relacionado Mas desde Que comecei Nessa profissão Ele sempre Me aconselhou A escutar E acreditar Em histórias De outros caminhoneiros Pois existem Muitos deles Que já viram E vivenciaram Coisas muito estranhas E até mesmo O que eu passei De ter visto A morte Com os próprios olhos Pois então No mês de fevereiro De 2016 Eu tinha por volta Dos meus 34 anos Não tinha feito 35 ainda Fui chamado Para fazer Uma entrega De mercadorias Saindo de Salvador, Bahia A uma empresa Na cidade de Caçapava No estado De São Paulo Irei manter O nome da empresa Em sigilo Para que não cause Problemas Para ninguém A mercadoria Era Mercadoria delicada E por isso Tinha que ir Com bastante calma Para que chegasse Lá Em perfeito estado E por causa disso Era uma viagem Que duraria Por volta De uma semana E meia No dia combinado Peguei a mercadoria O caminhão Carregado E partia Em direção A Caçapava A viagem Apesar de lenta Estava bem tranquila E foi tudo bem Até a chegada Na cidade de Caçapava E acabei chegando Dois dias antes Da entrega E resolvi Ir até a empresa Para deixar As mercadorias Mas o responsável Pelo recebimento Não estava Trabalhando Naquele dia Iria vir Só no dia seguinte E eu teria Que esperar Por ele Para poder Fazer a descarga Das mercadorias O pessoal Da empresa Foram super Atenciosos E educados Comigo Me deixando Colocar o caminhão Dentro da fábrica Para eu poder Ir almoçar Só não Poderam Descarregar As coisas E poderam Retirar No finalzinho Da tarde Pois Não poderiam Deixar o caminhão Lá dentro Durante a noite E além disso Me indicaram Lugares bons Para comer E passar o tempo Enquanto esperava O dia seguinte Andei um pouco Pela cidade Almocei por lá E fiquei Em um bar Bebendo umas cervejas As horas Foram se passando E eu ouvia Muitas pessoas Principalmente Jovens Dizendo Sobre as festas E shows Que aconteciam Na cidade Inclusive um Que eu já tinha Ouvido falar Bastante Que era O Estância Nativa Mas infelizmente Eu não ia poder ir Porque os shows Iriam ocorrer Só no final De semana E não queria esperar Mais três dias Só para ir Num show Mas foi interessante Para mim Saber Que era ali perto O lugar Que teria os shows Fiquei feliz Por estar conhecendo Um lugar novo E as pessoas Da cidade Bem educadas Também me agradou Aquele lugar E no finalzinho Da tarde Voltei Até a empresa Para retirar O caminhão E coloquei Ele numa rua De terra Que tinha Próximo A empresa Com vários Terrenos Baldios E uma mata Do outro lado Os terrenos Tinham um mato Bem alto Deveriam estar Abandonados A um bom tempo E por conta Disso Decidi ficar Por ali mesmo No caminhão Por causa De ladrões Que poderiam roubar Toda a carga Eu dormiria ali E no outro dia Quando o responsável Pelo recebimento Chegasse Iria descarregar E ir embora Para casa O tempo Estava lindo Uma noite Bem estrelada Com uma lua Cheia Enorme Mas estava Um tempinho Um pouco gelado Eu tenho o costume De estender Uma rede Do lado de fora Do caminhão Para dormir Mas nesse dia Devido ao tempo Gelado Resolvi dormir Dentro da cabine Do caminhão Talvez Esse pequeno detalhe Foi o que salvou Minha vida Naquela noite Mas fiquei ali fora Por um tempo Sentado próximo Ao caminhão E por volta Das oito horas Da noite Entrei para dentro Da cabine E arrumei A parte onde dormiria Fiquei mexendo No celular Até pegar no sono Não sei exatamente Que horas eram Mas ouvi Barulho De passos Em volta Do caminhão E eu levantei Na mesma hora Pensando ser Algum ladrão Querendo levar Na mercadoria Eu me sentei No banco Do motorista E ficava Olhando lá Para fora Mas não conseguia Ver nada Peguei um taco De beisebol Que sempre Levo comigo Que foi um presente Do meu pai Quando comecei A trabalhar Como caminhoneiro Liguei o caminhão E acendi Os faróis E saí Para fora E comecei A gritar Quem está aí E gritei Dizendo que Estava armado Mentindo Para ver se A pessoa Se assustava E ia embora Mas foi ao contrário Seja lá O que for Deu um rosnado Bem grave Que me gelou A espinha Na mesma hora E foi quando Eu olhei Para a parte Traseira do caminhão E vi um animal Negro Me olhando Os olhos Daquilo Brilhavam Num tom Bem forte De vermelho O rosto Parecia uma mistura De porco Com cachorro Era bem feio E mesmo Estando em quatro patas Aquilo tinha o tamanho De um bezerro Aquela coisa Não tirava os olhos De mim E eu Estava paralisado Não sei se foi Por medo Ou se aquilo De alguma forma Me fazia Ficar assim Hipnotizado Mas Num ato De coragem Eu dei um grito Vai embora E foi onde Aquele animal Se colocou Sobre duas patas E que visão Horrível Eu tive Naquele momento As pernas Do bicho Pareciam quebradas Os pelos Eram espalhados Pelo corpo Todo Mas bem ralos E do abdômen Para baixo Não tinha Quase nada Orelhas Pontudas E dentes Que saiam Para fora Da boca Suas mãos Lembravam Bastante A mão humana Mas tinham Pelos E garras Enormes Não sei explicar A sensação Horrível De ter visto Aquilo Eu não consigo Achar palavras Para explicar Mas foi Como se eu estivesse Olhando Diretamente Para a morte Não sei dizer Quanto tempo Durou essa visão Mas ela acabou Quando essa besta Se inclinou Meio que para vir Na minha direção Foi onde Minha consciência Voltou E eu Num ato De desespero Entrei bem rápido Na cabine Do caminhão Tanquei Todas as portas E foi logo Procurando meu celular Para ligar Para a polícia Eles me atenderam Rápido Só que devido Ao meu nervosismo Eu não sabia Descrever direito No lugar Onde eu estava E só falava Me ajudem Tem um demônio Tentando me pegar Eles pediram Para eu manter a calma E tentar me explicar Mas foi quando Eu vi aquele bicho Passando na lateral Da porta Onde eu estava E indo Para a frente Do caminhão Andando Sobre duas patas E ele em pé Era um pouco maior Que a frente Do meu caminhão E assim Que ele contornou A frente do caminhão Ele passou As garras Na lataria Do caminhão Fazendo um barulho De arranhado Soltei o celular E peguei O taco Novamente E a única coisa Que se passava Na minha cabeça Era Aquilo é um Lobisomem Se ele conseguir Entrar Ele vai me matar E novamente Em outro Ato de desespero Comecei a buzinar Na esperança De alguém ouvir E vir ao meu Encontro Mas aquilo Pareceu Eu ficar mais nervoso Ainda com todo Aquele barulho E deu uma espécie De uivo Que me arrepiou Por inteiro E logo em seguida Vi pancadas Vindo na porta Contrária Que eu estava E depois Mais para o meio Do caminhão Não sei dizer Se eram pancadas Com as mãos Ou se aquilo Se jogava Contra o caminhão Sei que foram Minutos De um medo Indescritível E foi quando Eu vi Dois carros Vindo com os faróis Ligados E vi aquele demônio Pulando o muro De um dos terrenos Maldios E sumindo Na escuridão Quando o carro Se aproximou Vi Que um dos homens Que estavam no carro Era o segurança Da fábrica Assim que eles chegaram Viram meu desespero E eu não sabendo Se contava a verdade Ou não Mas na hora Achei melhor mentir E dizer Que estavam querendo Roubar o caminhão O pessoal Tentou me acalmar Ficaram ali comigo Aí levei o caminhão Até mais para perto Da fábrica E um dos homens Ficou no caminhão Comigo Até o dia amanhecer Eu não consegui Mais dormir Naquela noite E ficar olhando Para todos os lados E quando o dia amanheceu Peguei o caminhão Fiz a entrega Da mercadoria Na fábrica E saí Daquela cidade O mais rápido Possível Desde então Eu não tive mais coragem De fazer nenhuma entrega Em lugares que não conheço Tenho pesadelos Com aquela coisa Quase todas as noites Passo em psicólogo Para aliviar a tensão Que tenho Com lugares escuros E evito Sair de casa Na lua cheia Eu tenho medo De algum dia Voltar e me encontrar Com aquela besta Que todos chamam De lobisomem Bom Essa é minha história Obrigado Por contarem O meu relato Olá a todos Do canal Bom Vou contar aqui O meu relato Meu nome é José Moro em uma cidade Do interior de São Paulo E trabalhava Em uma empresa Transportadora Com várias filiais Pelo Brasil De norte a sul Eu era motorista Nessa empresa Que prefiro Não revelar o nome Por ser muito conhecida Eu costumava A fazer as maiorias Das minhas viagens Para o estado Do Paraná E foi no ano De 2018 Que aconteceu Algo perturbador Comigo E desde então Quase três anos Depois Eu não sou mais A mesma pessoa Fui levar Uma carga De doces Para o estado Do Paraná Comigo Foi um rapaz Alto Magro Que tinha sido Acabado de ser Contratado Pela transportadora Como demoraram Para fazer a carga Do caminhão Tivemos que pegar A estrada Por voltas Das 18h40 Da noite Passamos Por Marília E logo Chegamos em Assis Que pegaria Uma pista A direita Para a cidade De Bandeirantes Paraná Já era quase Oito e meia E entramos Em uma cidade Para jantar Ali jantamos E ficamos sentados Assistindo uma TV Que tinha no fundo Do restaurante O rapaz Que estava comigo Disse que iria No banheiro Pois não estava Passando bem Eu até perguntei Se ele queria Que eu o levasse A um pronto socorro E o mesmo Disse que não precisava Notei que ele Suava muito E o tempo Não estava Tanto calor assim Para tanto suor Mas não quis segurar Mas o rapaz Ali Disse que eu Esperaria ele Na mesa Desde que saí Da transportadora Até ali Era a primeira vez Que o rapaz Falou comigo Achei estranho Mas acabei Me tentando Com a TV Quando dei conta Já se passavam Quarenta minutos Que o rapaz Tinha ido ao banheiro Me levantei Paguei a conta E fui em direção Ao banheiro Ao chegar no banheiro Não o encontrei ali Escutei Uma voz Feminina No banheiro Ao lado Que me disse Ei O senhor Está procurando Alguém E eu respondi Que sim Que estava procurando Meu companheiro De viagem E a moça Me disse É um rapaz Alto e magro Se for ele Que o senhor Está procurando Ele saiu Com a minha amiga Bom Como assim Saiu com sua amiga Perguntei Ela sorriu E tornou a dizer Isso mesmo Que o senhor Escutou Ele saiu Com a minha amiga Já já Eles estão De volta Você não quer Dar uma volta Também Talvez a gente Encontre eles Pelo caminho Ela me convidou A ir na casa Dela Diz que morava Com a tal amiga Que estava Com meu ajudante E nessa hora Minha mente Já começou A pensar Bobagem Era muito Bonita Aquela mulher E fui Seguindo ela E conversando Até chegarmos Em uma casa Humilde Afastada Ali da cidadezinha Ela abriu a porta E mandou eu entrar E assim que eu entrei Ela trancou a porta E colocou a chave Entre a blusa No meio dos seios E sorriu E saiu em direção A um quarto Me sentei Em uma poltrona Que ficava de frente Para a porta do quarto E vi quando ela Tirou a blusa Jogando as chaves Em cima da cama E me disse Para esperar Que ela iria Tomar um banho Respondi Que tudo bem Ela saiu do quarto Enrolada em uma toalha E foi profundo Se banhar Escutei A porta do banheiro Se fechar E comecei A ouvir uns barulhos Estranhos Dentro do banheiro Eu me levantei Devagar Para tentar ouvir Melhor Por trás da porta Mas tinha um buraco Na lateral da porta E resolvi espiar E foi a pior merda Que eu fiz Em toda a minha vida Vi O que antes Era uma linda mulher Ajoelhada Com as mãos Para trás Escarrava E vomitava Uma rosgosma Esverdeada Se deitou De costas E começou A se contorcer Formava uns caroços Em seu corpo E começou A lamber o chão Aquilo foi demais Saí dali Fui ao quarto Peguei a chave E saí correndo Daquela casa A uns 300 metros Eu escutava uns gritos Parecido com o oivos Alvo que não conseguia Distinguir Eu saí sem rumo Doido E cada vez Eu me enfiava Mais no mato Achei uma árvore grande E meu único pensamento Foi subir ali E ficar quieto E assim eu fiz Passou uns 15 minutos E eu já estava pensando Em descer Quando ouvi Uma espécie De rosnado Quando olhei para baixo Em meio do escuro Eu pude ver Perfeitamente Um animal Abaixado Acinzentado Com os olhos amarelos Olhando para cima Da árvore Começou a farejar O ar E se pôs Em pé tipo gente Pude ver aquilo Era muito grande Coberto de pelos Na parte de cima Do corpo E tinha seios Babava muito E tentava subir Na árvore Mas parecia Não ter muita Destreza Em subir Começou A subir Um cheiro horrível De algo em decomposição Que não aguentei Vomitei A janta toda Ainda mais Para o meu desespero Aquilo começou A lamber O que eu acabava De vomitar Aquela coisa Ficou furiosa Tentando subir Na árvore Urrava Gritava Grunia E as vezes Sentava igualmente Um cachorro E colocava as mãos Na cabeça Mãos enormes O mais surreal Eram as pernas Que aquilo tinha Eram tortas Para trás Parecia ter Deficiência ao andar Aquilo ficava Rodeando a árvore E as vezes Tentando subir Eu não aguentava Mais ficar ali Naquela situação Absurda E se passando Umas horas Ouvi gritos Chamando por meu nome E comecei a gritar Estou aqui Socorro Me ajudem Pelo amor de Deus Foram se aproximando Umas luzes E ao longe Lanternas Foi quando ouvi Uma voz rouca Grossa Falando algo Muito enrolado Olhei para baixo E vi que aquele demônio Disse algo E sorriu para mim Não sei O que aquilo disse Mas tenho certeza Que aquilo falou Alguma coisa Escutei Dois tiros E aquele demônio Saiu correndo Para o mato Igual um boi bravo Foi questão De descer da árvore E pisar no chão E eu desmaiei Eu não desejo A ninguém Haver uma peste Daquela Quem ver Nunca mais vai esquecer E vai ficar traumatizado Pela vida toda Quando eu me recuperei Do desmaio Eu estava no restaurante Com um rapaz Uma moça E mais três homens Um deles falou É o senhor Escapou por pouco De ser devorado Por um lobisomem Se não fosse Seu ajudante E essa moça O senhor Não teria escapado Depois de três dias Eu fiquei sabendo Que aquela moça Que estava com o rapaz Era irmã dele A outra mulher A maldida Lupina Era uma ex-namorada dele Por isso ele passou mal Foi nervoso De tentar me contar E não conseguia O mundo é pequeno O rapaz Saiu da Bandeirantes Paraná Fugindo daquela moça E o destino O levou de volta Depois daquela noite Eu não consegui dormir Sem tomar remédios Tenho pesadelos E pedi as contas Do trabalho Hoje Tenho um mini mercadinho Que abre Às oito da manhã E fecho às seis horas Da tarde Não consigo Sair de casa Depois que escurece E aquele rapaz Eu nunca mais Me encontrei com ele E também Não tenho vontade De me encontrar Bom Este é o meu relato Espero que gostem E acreditem Pois essas coisas Realmente Existem E estão por aí Doidas Para fazerem um mal Tá aí galera Vamos aí A um segundo relato Vou contar aqui Uma história Que não aconteceu comigo Mas com um conhecido Que mora aqui Na minha cidade No interior do Maranhão Eu moro bem na zona rural mesmo Porém perto Da estrada estadual E bem perto Existe uma estrada de terra Que liga a cidade vizinha Na verdade Serve de atalho Já que é uns Oito a dez quilômetros Mais perto O percurso Do que ir Pela BR É uma estrada Que corta uma mata Mas não é isolada Existe diversos povoados Até chegar À próxima cidade Porém Essa estrada É cheia de mistérios E histórias Pessoas relatam Diversas assombrações Neste lugar E um dia A minha irmã Foi levar sua moto Numa oficina Para fazer uma revisão Durante o serviço Entre uma prosa E outra O dono do local Abre conversa Sobre aquela Estrada estranha E pergunta Para minha irmã E seu marido Se ainda não tinha ouvido A respeito De uma assombração Que vinha aparecendo Naquele lugar Ela respondeu Que não E logo perguntou O porquê Daquela pergunta Então o mecânicos Contou Sobre o que tinha Passado ali Ele voltava De uma festa Na cidade vizinha E como já era Tarde da noite Resolveu cortar Caminho Pela estrada De terra Para chegar em casa Mais cedo Ele contou Que a lua Estava bonita Mas em alguns lugares Ela não iluminava Pois o mato Era alto E cobria A estrada Então a única luz Que tinha Era o farol Do seu carro E assim Ele fez O seu percurso Já perto De chegar Na estrada De asfalto Tinha uma grande Clareira Pois ali Tinha sido Desmatado Para dar lugar A um campo De futebol E mais adiante Já havia Várias moradias Até a beira Da estrada E foi ali Na beira Daquele campo Que antes mesmo De sair Daquela estrada Escura E coberta Por uma densa Mata O mecânico Avista Uma criatura Deitada Em cima De um barranco O campo Era em cima De um barranco Não muito alto Um metro De altura No máximo De princípio Ele achava Que fosse um jumento Ou algum outro animal Já que ali Era comum Um animal solto Ele foi se aproximando Da criatura Já com o carro Quase parando E com os braços Para fora Para afugentar O bicho Porque Estava dormindo Bem à beira Do barranco Quase caindo Na estrada Já bem perto Do bicho Ele deu Umas buzinadas E bateu Com a mão Na lateral Do carro E a criatura Levantou Assustada Foi aí Que ele viu O ser mais Horrendo Da sua vida Era do tamanho De um jumento Ou de um bezerro Pelos negros E compridos Meio corcunda Ele disse Que a lua Já iluminava Bastante Pois era Uma área aberta Então pôde ver Muito bem A forma Daquele bicho E jurava De pé junto Que não se tratava De um animal Já catalogado Não Não era Uma coisa comum No meio Ao desespero Ele acelerou Em vez do carro E com um ato De bravura A criatura Tentou Acompanhar O carro Mas Errou O tempo Do bote Ele conta Que de dentro Do carro Podia ouvir O barulho Da criatura Queimando o mato Correndo do outro Lado da estrada Depois Depois Daquele dia Nunca mais Ele passou Naquela estrada Sozinho Pelo menos A noite Ele diz Também Que pode Ter salvo E ele Foi o fato Do bicho Ter se assustado Com a buzina Pois O ser Aparentava Ter levantado Meio que perdido E demorou Um pouco Para entender O que estava Acontecendo Ali Bom Uma observação Em nenhum momento O mecânico Mencionou O famoso Sender Naquela aparição Para ele Se tratava De uma assombração Mas sabia Que se tratava Realmente Quando chegou Em casa A minha irmã Me contou O fato E junto Deduzimos Que foi um lobisomem Que ele viu Eu fiquei até Sem acreditar Que aconteceria Um caso Desse tão perto Sempre acreditamos Nas histórias Alheias Mas temos Uma mania De achar Que nunca Passaríamos Pela mesma História Mas é aí Que nos enganamos Enfim Essa Foi um relato Que me marcou Muito E procurei Contar Com o máximo De simplicidade Do jeito Que ouvi Sem arrodeios Pois sempre Achei Que muitos relatos Que as pessoas Criam Toda uma história Em cima Um drama Com muitos Arrodeios Como se fosse Uma novela Sempre temos Que desconfiar Porque se acontecem Casos verísticos Como esses Que são fora Do comum A pessoa Vai ficar eufórica Para compartilhar Aquele caso Verdadeiro E logo Não vai querer Contar uma historinha Em cima Para não correr O risco De perder A credibilidade E para quem Está contando Me perdoem Os erros Ortográficos E escrevi Pelo celular Bom Obrigado Por contar A minha história Tá aí galera Dois relatos Sensacionais Enviados ao canal Quem tiver relatos Iguais a esse Se quiser enviar o canal O e-mail Está aparecendo Na tela E também Está na descrição Do vídeo Galera Me sigam lá Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Todos os links Aí embaixo Na descrição Do vídeo Galera Muito obrigado E até a próxima E até a próxima